E hoje ele não está em Brasília. Está aqui com a gente José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, bom dia a todos. Não precisa dizer que eu fico emocionado aqui participar dessa bancada de primeira classe, né? Bom dia, José Val, bom dia, professor, bom dia, Denise, bom dia a todos, bom dia. Pois é, né, Zé? Enquanto isso, em Brasília, um pouco esvaziado o clima por lá, né? O Congresso vai retomar as atividades, voltou oficialmente no papel na semana passada, né? Mas ainda continua esvaziado o Congresso, né? Tem eleição agora no segundo semestre, né? Então não deve ser um semestre típico, né? Na verdade está em pleno funcionamento o sistema vagalume, né? Uma semana sim, uma semana não, mas o que pode acontecer é o tal semana não e semana não. Porque a campanha agora toma conta de todos. Nós estamos vivendo uma espécie de degrau. É o momento seguinte à definição da disputa eleitoral e a gente tem que saber que essa convivência com eleições acaba mesmo provocando um esvaziamento de Brasília. Agora, com a palavra, o eleitor, ele que vai decidir nesses candidatos, né? São 13 candidatos até agora, porque ainda há dúvidas sobre a Manuela, que virou um puxadinho do PT e não sabe bem o que vai acontecer com o PCdoB. Mas a indicação é de que saia o Manuela e fiquem os 13 candidatos. Mas competitivos ali mesmo, seis candidatos. O interessante é que o ex-presidente Lula disse a um dos líderes que o visitaram de que vai manter a candidatura e prometeu uma coisa inusitada, que o professor Vila vai adorar uma cena. Ele disse que vai receber a faixa presidencial e não quer do Michel Temer, não. Quer receber a faixa na Praça dos Três Poderes e da ex-presidente Dilma Senadora. É algo que ele tem que lembrar que não pode. Ele é tão ignorante e pior que tem gente que beijou a mãozinha dele durante anos. Gente poderosa. Consideravam o Lula um estadista, né? E ele não sabe que a transferência é feita pelo chefe do poder executivo anterior, né? E salvo engano, viu Lula, se a Dilma criminosa foi eleita senadora, ela está no poder legislativo. Então você que é um ignorante, uma topeira e que presidiu o Brasil e venceu quatro eleições presidenciais e com muita gente poderosa beijando a sua mãozinha, achando que você criminoso era um gênio da raça tal. Não pode. Então não tem jeito. Agora, isso não vai ocorrer. Primeiro que ele não vai ser candidato, né? Então é a primeira coisa. Então não adianta. Agora, fazer toda essa palhaçada, Zé Maris, que é terrível, da cela, é uma humilhação aos brasileiros de bem, né? Que trabalham, que pagam impostos, que estão pagando a cadeia, cadeia, cadeia com nada, pagando a suíte dele com o banheiro adequado, roupa lavada, ele não paga impostos, tudo de graça. É o sonho de todos nós, é viver sustentado. É, na verdade, chegou a um ponto da ideologia alemã do Marx. O Marx, quando escreveu a ideologia alemã, ele disse que na sociedade comunista, de manhã o homem a pescar, de tarde caçar e de noite discutir a caça e a pesca. O Lula é assim, lá é o comunismo, tudo foi resolvido, é o verdadeiro paraíso terreal, porque ele não paga nada, não paga impostos, tudo é de graça e faz política. É inacreditável. É, e cria situações muito complicadas, inusitadas, quer dizer, a justiça ter que decidir sobre Lula participar de entrevistas, Lula participar de debates, daqui a pouco jantar com religionários, afinal é campanha, né? É um comício aqui na Avenida Paulista, então a justiça vai ter que decidir sobre coisas inusitadas, sobre nuvem, né? É, e logo, né? Sim, e aí, quer dizer, não existe a candidatura Lula, não existe primeiro porque não foi registrada e quando for registrada será devidamente caçada porque já existe uma formação no Tribunal Superior Eleitoral de não aceitar. E a estratégia do PT, ela é de prorrogar essa situação mais tempo. Professor, existem maneiras petistas da política que continuam e uma delas é essa história da greve de fome que continua, entrou no oitavo dia, está num centro cultural dos jesuítas ali na Asa Norte, em Brasília, né? Não se trata de uma greve de fome total, é uma greve, vamos dizer, sólida. Genérica. É uma greve genérica. É porque eles estão, e não é escondido, né? Recebendo soro, soro é alimentação, vamos dizer que eles estão numa dieta líquida, mas não é aquela dieta líquida popular de cerveja, é uma dieta líquida com soro, continuam. E por outro lado, chega a Brasília hoje um grupo de ativistas que quer organizar um movimento denunciando a volta da fome ao Brasil. É com base naquele documento da ONU, né? Indicando que aumenta o número de miseráveis no Brasil e a fome. E eles estão dizendo que vão responsabilizar o Supremo Tribunal Federal pelas mortes e pela fome no Brasil. Então, de novo, o PT sendo o PT e fazendo esses gestos, né? De sempre, né? Que são panfletários e que navegam neste mar de desordem. Não custa lembrar que hoje a ONU, ninguém leva a sério, ela foi partidarizada, a ONU, então representantes brasileiros da ONU, muitas vezes sai relatório sobre o Brasil, você vai ver quem escreveu, é um petista, que durante os 13 anos do PT eles foram enchendo a OEA, a ONU, uma série de cargos colocando como petista. E agora o Brasil está com fome. Agora essa greve de fome parece o regime da lua, né? É uma greve de fome, o regime da lua era aquele que não come também, de quando é que é a lua e tal. Ou intermitente. Intermitente.